Tudo Acabado Onde está você? Preciso te ver Eu choro em segredo Por onde eu vou? Me sinto tão triste Não sei mais quem sou Nunca sofri tanto assim Com o coração quebrado É a emoção que vai me levando Só sofrimento Doendo na alma Se você não volta Não volta pra casa Não tem mais ninguém no mundo Que eu queira beijar Não tem mais ninguém no mundo Que eu queira abraçar Volta 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 Vivo a seu lado Sou parte da sua vida Você já pensa em outro alguém Mas sigo a te conquistar Onde está você? Preciso te ver Eu choro em segredo Por onde eu vou? Me sinto tão triste Não sei mais quem sou Nunca sofri tanto assim Com o coração quebrado Isso é a emoção Que vai me levando Só sofrimento Doendo na alma Se você não volta Não volta pra casa Não tem mais ninguém No amor Não tem mais ninguém no mundo Que eu queira beijar Não tem mais ninguém no mundo que eu queira abraçar Volta, volta, volta Volta Com o coração quebrado e a emoção que vai me levando Só sofrimento doendo na alma Se você não volta, não volta pra casa Não tem mais ninguém no mundo que eu queira beijar Não tem mais ninguém no mundo que eu queira abraçar O coração quebrado e a emoção que vai me levando Só sofrimento doendo na alma Se você não volta, não volta pra casa Não tem mais ninguém no mundo que eu queira beijar Não tem mais ninguém no mundo que eu queira abraçar É a emoção que vai me levando Só sofrimento doendo na alma Se você não volta, não volta pra casa Não tem mais ninguém no mundo que eu queira beijar Não tem mais ninguém no mundo que eu queira abraçar Quebrado e a emoção que vai me levando Quebrado e a emoção que vai me levando Só sofrimento doendo na alma Se você não volta, não volta pra casa Não tem mais ninguém no mundo que eu queira beijar Não tem mais ninguém no mundo que eu queira abraçar Quebrado e a emoção que vai me levando Só sofrimento doendo na alma Se você não volta, não volta pra casa